Pai, gesto de amor, os seus conselhos me levam até Jesus Pai, o teu amor na minha vida tem sido de muito valor Pai, eu agradeço pelo que fizestes por mim Quando orava de joelho às madrugadas Pedindo a Deus uma benção para mim Pai, eu peço a Deus que lhe conceda muitos dias E ao Senhor sempre sirva com alegria E lá no céu uma benção irás ganhar